Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, continuando o vídeo de ontem então, tropa. Hoje vamos começar a fazer nossos primeiros raids, né tropa? Lembrando que é no mesmo dia do servidor ainda, viu tropa? No comecinho do servidor, os primeiros raids aí, né? Galera, aqui no Leste Island agora, depois que atualizou o jogo, tropa, tá uma febre, galera, de umas bases para ir de dupla. Por dentro é redondo. Eu acho que essa daqui é uma delas, tropa. Eu vou trazer um vídeo pra vocês desse modelo de base aqui, galera. Ela é sensacional, tá? É um modelo de base, galera, realmente muito bom. Tropa, ela é três paredes. Eu não tenho certeza se essa daqui é uma delas, mas vamos conferir agora. Ah, mano! Bom, aqui galera, essa aqui é três paredes, tá vendo? Quebrei duas paredes de pedra e ainda tem mais uma redonda de ferro por dentro, galera. Essa aqui daria pra mim raidar, galera. Eu não vou raidar ela não, porque eu vou perguntar pro Platinovsk como que faz esse modelo de base aqui, galera. Eu não sei como é que ela é por dentro. Eu nunca vi ela por dentro, porque essa daqui eu ainda não raidei. Se eu encontrar outra dessa daqui, galera, aí eu vou gastar minhas bombas. Essa daqui eu ainda poderia até raidar ela fácil, porque ela tá com fundação de pedra, né, tropa? Então eu raidaria ela com mais de 40 bombas óleas e eu tenho mais de 80 bombas óleas já na base. Porém, tem uma base ali, galera, que tá de steel já. Aparentemente parece que é a base de um rack e eu tô pensando em raidar ela. Ó, o nome não chegou. Então essa aqui eu vou deixar quieto, galera. A bomba tá travada, tá? Depois eu vou mandar mensagem pra ele do outro lado perguntando como é que tá por dentro a base, pra ver se ele pode me mostrar. Essa coisa aqui, galera, eu vou fazer até um teste aqui agora. A questão da fundação quadrada, galera. Ah, tropa, dá pra fazer assim, ó. É uma base, é tipo um bug. Tipo não, é um bug, né, tropa? Tá vendo? Você consegue colocar na fundação quadrada. Então é uma base que fica realmente muito boa, né, galera? Você vai usar uma parede dupla e ela em vez de ficar duas paredes, fica três paredes. Ah, vamos! Ah, não é base boost, tropa. Eu jurava que era uma base boost daqui. Eu tô precisando de estímulo na base, galera. Platinha desgraçada, me enganou. Boa. Não vai ter luxo não, tropa. Será que essas bases pequenas geralmente tem mais luxo do que base grande? Porque base grande geralmente é de clã que entra só pra PVP mesmo, né, tropa? Aí no terceiro, quarto dia, quando libera famas, que tem M4 já no servidor, essas coisas pra vender, aí que eles entram no servidor, né, tropa? Daí entra pra focar mesmo, né? Aí, até que tem um luxinho até mais ou menos, galera. Boa, combustível. Eu vou fazer meu planador daqui a pouco. Eu vou precisar de combustível, né, tropa? Combustível não tem doido já, não, viu, galera? Não tem doido. Porque eu nem reparei se tinha bancada 1. Na verdade, eu pensei que ela era a base boost, né, tropa? Aproveitando o caminho já, né, galera? Passar aqui na banda net, fazer a sala de cartão verde. Opa, tem um cartãozinho azul, boa. Eu passei o tempo e não tinha um cartão azul, tropa. Ainda bem que ele funcionou bem na hora. Top demais, galera. Bom que eu já vou andando aqui lá pra base. Ou então eu teletransporto o luxo. Eu acho que vou teletransportar, tropa. Porque pra esse lado aqui eu já andei. Já sei mais ou menos que tem base pra raid aqui ou não. Aqui eu achei só aquela onda que eu mostrei pra vocês. Tem umas outras do lado dela lá, mas não tem luxo não, tropa. Os caras não sei se entrou agora. Ou se é base só pra jarvãzinho, né, tropa? Só pra fazer a sala de cartão mesmo. Bom, achei o cartãozinho verde aqui. O azul aqui então, né, galera? Tô com o cartão verde também. A esperança de ter um cartão roxo aqui na... Famosa nuclear, né, tropa? Parece que tem um hack aí no servidor, né, galera? Já tá me desanimando bastante, né, tropa? Eu tô com a galera que a vez tem só um hack no servidor. Isso aí nem liga, tropa. Porque o hack, o hack geralmente é boot, né, tropa? É muito boot mesmo. Mas enfim, galera. Onde tem um hack, quem joga certinho... Ainda mais que quem joga um clã, tropa, não vai querer perder. Fica com raiva do hack. Ele faz o que? Vai lá e chama a hack também. Isso geralmente contra o clã hoje em dia. Tem dois, três hacks dentro do clã. E ele faz o que? A tropa vai lá e entra com o hack também. Drop da medalha então esquece, né, pessoal? Vai tá igual formiga de hack. Todo mundo debaixo da terra, bem. Diminuir os hacks, alfa, assim. Diminuir só a sua cabeça, bem. Olha na cabecinha do Black Nose que diminuir os hacks. Não diminuir o coisa nenhuma, tropa. Cada dia aumenta mais. Não adianta, galera. Com toda vez que tem atualização, eles falam isso. Ah, diminuir os hacks. Agora não tem mais hack no servidor. Não tem realmente. Não existe atualização. Meia hora depois, tá cheio de hack novo, tropa. Porque os caras atualizam os hacks. Enfim, galera, eles dão um jeito. Não adianta. E esse jogo aqui, galera, os caras fazem isso por quê? Por causa que o jogo é literalmente uma loja, né, tropa? Você não faz nada nesse jogo aqui sem gastar dinheiro. Esse jogo aqui, por exemplo... Esse jogo não, né, galera? Esse servidor aqui. Eu comecei e falei, não vou gastar dinheiro. Meu... Aquele negócio de patrocínio tinha acabado. Eu falei, não vou comprar. O patrocínio é bom, galera. Porque você ganha 50% de desconto no gabinete. 50% a menos de material. E sem falar da vida essa que você ganha a mais também, galera. E o cutelo, né? Que me comeu o servidor. É muito bom. Porém, até agora eu tô me aguentando, galera. Não comprei ainda. Já vai passar o começo do servidor. Gastei um facão, então, obviamente, esse aí eu já não vou precisar gastar mais. Questão de luxo do gabinete, pra mim não importa muito que eu farme bastante. Porém, eu tive que gastar já 10 cupons, galera. Ah, mas 10 cupons não é nada. Mas, no mundo do fato, é o que eu tive que gastar, né, tropa? Tive que gastar pra poder liberar o cofrezinho ali, ó. Na hora que eu vi o hack no servidor, eu falei. Não, pelo menos o cofre aqui de 10 cupons eu tenho que gastar. Aí eu corri atrás dos lobos. Matei os 9 lobos. E já liberei o outro cofrinho também, né? Porém, fazendo sala de cartão, né, pra finalizar... Peguei uma Uzi. Uma Uzi e não queria perder, Platinovski. E adivinha o que aconteceu? Lirei o outro cofrezinho também, bem. 60 cupons. Já foi 60 cupons aí, né, Platinovski. Uma dica pra você, galera. Sempre mata esses guardinhos aqui, esses zumbis. Porque eles dão muita peça no drop. Principalmente chapa e engrenagem. E aquele chip, né, galera, que você usa pra fazer o C4. É, chapa. Já dá pra mim fazer meu planador. Tava faltando chapa e pronto. Agora já chego na base e faço meu planador. Vou passar aqui na tradezone rapidinho, trope. Vou comprar o cartão roxo e o azul. Parece que já vai liberar também. Eu vou aproveitar e vou comprar a motoca também, né, trope. Eu vou aproveitar e comprar a motoca também. Apesar que eu já tô pra sair do servidor, trope. Eu acho que eu vou jogar o servidor duo lá também. Vou ver como é que tá lá a questão de dano, né, trope. O Silvio disse que ia arrumar umas configurações agora pra ver se ia melhorar. Mas não adianta não, galera. Não tem muito o que fazer não, trope. Bom, vou vir aqui no drop sim, né, galera. Mas isso aqui é certeza que eu vou achar hack, né, galera. Já acabou de passar um cara aqui por mim correndo de cavalo invisível. Aqui, ó, bugzinho. Sem falar de bug, dá pra você raidar direto no gabinete com esse cavalo aí, né, trope. Você chega perto do cavalo e reseta ele. O cavalo vai aparecer lá dentro da base. Aí você aperta pra montar no cavalo. E você monta no cavalo lá dentro da base. Resumindo, duas bombas óleo. Bem, o famoso hack do gabinete já voltou, né. Só mudou de nome, pessoal. Foi evoluído. Agora não é mais hack do gabinete. Agora é bug do gabinete. Aqui, ó, o gabinete. Bem, ó, aí você entra com o cavalo lá dentro. Aí dá um coice. E vai pro belalhé o gabinete, o gabinete, pra final. Oxe. Fez nem barulho de tiro. Ah, bug, safado. Bom, vamos tentar. Vou encher minha vida aqui de novo. E vamos ali naquele dropzinho, né, trope. Eu quis subir aqui, galera. Porque aqui quando você sobe com o planador, você sobe bem alto, galera. Bem alto mesmo. Pra quem tá lá embaixo, raramente o cara vai conseguir te ver daqui. Consegue ver, mas é muito raro, trope. A não ser que tenha antena, né, pra final. Que é a famosa anteninha. O que é meio possível. Se for mesmo hack do cara que eu comprei no futuro aqui. Com certeza ele vai tá aqui no servidor. Isso aí é 100% de certeza. Daqui a pouquinho já vai sair o navio também. Com certeza o hacker vai tá lá também. Enfim, galera. Se eu morrer aqui, eu já vou correndo raiar a base ali que eu falei pra vocês. É uma outra base. Aparentemente, parece que é igual aquela... Olha lá, o cara morreu lá, o tropa. Tá vendo, ó? Foi hacker e matou ele, ó. Ó, ó. Tô falando, ó. Ó o bootzão aí. Tá debaixo da terra, ó. Aí, ele é debaixo da terra aqui, ó. Invisível indo por cima. Não acho que tá invisível não. Só porque tá debaixo da terra mesmo. Bom, enfim, galera. Tamo indo ali agora raiar a basezinha. E essa, galera. Se for a mesa daquela uma de três paredes lá, que é redonda por dentro... Ah, esqueci de pegar a munição da arma, tropa. Olha isso. Platinum! Tá esquecidinho, Platinowski. Água amarela, bem. Vamos diminuir, Platinowski. Na verdade, eu tô tomando pouca água amarela. Mas é café agora, né, tropa. Quando eu voltei naquele ritmo focado de novo, né, tropa. E como eu falei pra vocês, agora eu tô meio que focando só no YouTube mesmo, né, galera. Tô saindo fora de outra profissão. Tô focando mais só no YouTube mesmo. E, enfim, galera. Internet, né, tropa. Tô focando mais na internet mesmo aí. Fazer o nosso pé de meia, como os Platinowski diz, né. E agora eu não posso mais parar, né, tropa. Comecei. Não pode parar. Bem, parar não é comigo, né, tropa. Desistir, então. Jamais. Desistir é pros fracos. E Platinum! Platinum é um alfa, bem. Alfa não desiste. Fino, senhores. Bom, galera. Tem mais ideia de vídeo pra vocês também, galera. Conteúdo muito bom, tá. Com certeza vocês vão amar, galera. Tem muita coisa boa pra vir aí, tropa. Falei pra vocês que 2023 ia ser o ano da minha vida, bem. Por quê? Porque eu ia fazer acontecer, né, tropa. Eu vou ficar esperando aí cair do céu, bem. Platinum! Olha o alfa caindo do céu pra vocês. E é chuva, bem. Mas não é chuva de água, não, Platinum. É chuva de chumbo. Abando! Dá que explode, viu? Beleza? Aí, ó. É igualzinha mesmo, falei? Bom, essa aqui eu vou raidar, galera. O problema é que vai ficar de noite já. Mas enfim, eu vou lá na base fazer as outras bombas. Eu já vou vir aqui pra raidar. Terminar o raid com vocês, ó. Essa aqui eu quero raidar porque eu quero ver como é que ela é. Eu não sei se vocês perceberam aqui, galera, mas ela é parede tripla, é três paredes e também são quatro tetos, tá? Quer dizer, é três paredes e três tetos, ó. Você pode olhar ali em cima, ó. Não, é quatro mesmo. Três paredes e quatro tetos. Ah, vamos! Por dentro ela deve ficar um pouquinho meio apertada, né, tropa? Pior que é verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha, tem até famas. Boa, Platinum. Muito obrigado, bem. A alfa só agradece pra Shinovski. Cadê o Gabriel? Ah, tropa. Agora eu vi, ó. O cara coloca só o roof por dentro aqui, tropa. A minha parede, ó. Que é pra colocar o teto duplo, né, tropa? Só que a outra base lá parece que ela tinha baú na parte de cima aqui, galera. Pô, mas aí você pode colocar as forjas pro lado de fora e pro lado de dentro você pode colocar aquelas estantes, né, tropa? É, aqui você pode colocar aquelas estantes, ó. Fica perfeito, tropa. A base fica realmente muito boa. Você vai colocar a porta aqui por dentro também, ó. Aqui você coloca a estante, o gabinete ali. É melhor do que aquelas outras bases redondas normal, né, tropa? Pelo menos pra mim, eu acredito que fica bem melhor, viu, galera? Mas enfim, tropa. Eu vou fazer esse modelo de base aí e vou trazer pra vocês, tá bom? Então já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like no vídeo pra Shinovski. Se você não sabe, o Super Solo 2 já começou, viu? Então corre lá assistir bem o vídeo de ontem. Valeu e fui!